Laércio Mister Produções O inovador do reggae remix Ele mora acima de tu, além do universo Mas pra te ajudar, sempre está bem perto Nos montes e vales, atravessa a morte Sabe onde fica a dor, de um coração ferido Sabe levantar o ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que ele está aqui Pode chorar que ele vai consolar Ele entende o teu pronto e aprende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo e fiel Faz o impossível, se torna possível Para te abençoar Só Jesus A te ajudar Laércio Mister Produções O inovador do Reggae Remix Eu não conheço você Nem sei o que está aqui Nem sei o que está aqui Se algum problema te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que ele está aqui Pode chorar que ele vai consolar Ele entende o teu pronto e aprende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus A te ajudar Laércio Mister Produções O inovador do reggae remix Laércio Mister Produções O inovador do reggae remix O inovador do reggae O inovador do reggae 5.040 do reggae Gini, desmata Oh, eu estou com a mulher Mas não é a vida E eu não me lembro 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 Oh, eu não me lembro A CIDADE NO BRASIL Reggae Remix Oficial Sinta só a potência Sinta só a potência Sinta só a potência Sinta só a potência Bom dia, sabePass Bom dia, amém Cosmetics, Sinta só a potência Es engineering, simão English, Gi*** Sinta só a potência Combina com essa metade Segunda metade Ternyata bohem-mata Tentão semua janji-janjimu Ternyata bohem-mata Tentão semua janji-janjimu Ternyata bohem-mata Tentão semua janji-janjimu Ternyata bohem-mata Lá é seu Mister Produções O inovador do Reggae Remix Ternyata bohem-mata Ternyata bohem-mata Ternyata bohem-mata Ternyata bohem-mata Ternyata bohem-mata Eu tô pensando nela, tô recifrando ela O som dessa guitarra, minha inspiração é nela O som no talo, eu fico aqui parado Cheiro de lagueiro, os quatro cantos do barco Eu faço o que? Pratiquei, meu amigo, você Sem querer, apaixonei, desculpa ele Não foi a tua atenção, te peço meu perdão Mas agora só consigo lembrar dos momentos bons, então Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim Eu tô pensando nela, olhando na janela Lembrando de você deitando em cima de mim 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 E aí 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 E aí